E a minha primeira TV 4K acaba de chegar. É uma TV Philips de 50 polegadas com Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+. Paguei R$ 2.070 na Black Friday. Não encontrei nenhuma LG ou Samsung nesse preço com Dolby Vision e Dolby Atmos. Ela não tem HDMI 2.1 e não suporta 120 FPS. E pra mim isso tá perfeito, pois não quero jogar nada a 120 FPS em uma TV 4K. Já que geralmente ao ativar o modo 120 FPS no jogo, a resolução cai e não é isso que eu quero ver. Se um dia eu decidir focar em jogos competitivos, aí eu compro um monitor gamer com mais de 60 Hz. Agora você vai aprender como habilitar todas as tecnologias da sua TV para estar utilizando no seu Series S ou X. É muito simples. Ao entrar em configurações, em opções de TV e vídeo, você verá que a resolução 4K não está disponível. Já em detalhes da TV 4K, você verá que tem muita coisa desabilitada. E ainda que a configuração da sua TV não aceita o Dolby Vision. Em modos de vídeo, você verá que o Dolby Vision não está acessível. E nem o modo automático de baixa latência. Agora vamos liberar todo o poder da sua TV através da porta HDMI que o console está conectado. Eu não sei como funciona isso nas TVs LG ou Samsung, mas na Philips é muito simples. Basta pressionar a tecla Home, em seguida, Definições e agora em Todas as Configurações. Em Definições Gerais, vá para Fontes de Entrada e selecione a porta HDMI que o seu console está conectado. O meu está na 3. Aqui temos a opção HDMI Ultra HD. Ative a opção Optimal e o modo Videogame ficará disponível. Basta ativá-lo e pronto. É basicamente isso que você precisa fazer para liberar a porta HDMI com todas as tecnologias da sua TV. Voltando em Opções de TV e Vídeo, em Modos de Vídeo, você verá que o Dolby Vision e o modo de baixa latência já estão liberados. Eu vou começar a liberar tecnologia por tecnologia para você ver o que vai acontecer. Permitir HDR10. Como você pode ver, ao ativar o HDR10, o HDR automático foi habilitado automaticamente. Agora irei habilitar o Dolby Vision. Ativado com sucesso, agora eu vou habilitar o Dolby Vision para jogos. Liberado também, agora irei permitir 50 Hz. Agora irei habilitar também 24 Hz. Permitir modo automático de baixa latência. Pronto, basicamente todas as tecnologias que precisamos para o nosso Series X já estão habilitadas. Agora irei habilitar a resolução 4K. Agora sim, podemos ativar a resolução 4K. E voltando em detalhes da TV 4K, você verá que todas as tecnologias disponíveis na TV já estão ativadas. Deixando desabilitado apenas os 120 FPS. Então agora vamos voltar e calibrar o HDR10 para jogos. É muito simples, basta avançar e ir seguindo tudo o que está dizendo na tela. Então é isso. Eu acredito que essa seja a melhor TV custo-benefício para o Series X. Se você, assim como eu, não deseja jogar nada a 120 FPS, e deseja ter todas as outras tecnologias ativadas no seu Series X, essa TV é para você. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like. Se é novo por aqui, se inscreve. E até o próximo, que agora o canal Vurada Games é 4K.